Bora uma suma! Buscando ele no ar especial, meu parceiro Meu mando no rio da caçamba Este é o dia 31, o gospel da mídia Fazeria você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta E se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô, parceiraço com o Caio da mídia O moral das atualizações Tamo junto, hein? Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter Duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Esse é pra tocar nos paredões Ouvido João Vivo, pra você Hashtag Diego 31 O top da mídia Ouvido João Vivo, pra você Pera, os teclados Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Quando a gente nessa cama de novo Você vai O que você sente Quando se mente Na minha cara Pra ter uma hora de calma a suar Eu percebo em cada visitar Você não gosta de mim Você gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o charulho no rosto Você vem aqui e me acostumeado Colo meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o charulho no rosto Você vem aqui e me acostumeado Colo meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Apaixonando o coração do meu bracinho O fera dos teclados Os teclados Ao vivo Pra falar de amor Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Quando a gente nessa cama de novo Você vai O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de calma a suar Eu percebo em cada visitar Você não gosta de mim Você gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o charulho no rosto Você vem aqui e me acostumeado Colo meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o charulho no rosto Você vem aqui e me acostumeado Colo meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Sucesso lido Comido só pra falar de amor A culpa é nossa Diga Tá preocupado o que eu vou falar Quando alguém pergunta O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar-se antes de ter feito E chamar de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Hashtag Diego31 Top da mídia Então fala aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser imposta E a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser imposta É que você não quer sair Como muita história E tu fala aí Que a culpa é nossa Humildo, 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 humildo Fera dos teclados Arrochando e se mexendo Em ritmo de arrocha Rola de amor pra mim pro coração Pensar-se antes de ter feito E chamar de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beija, minha boca Já que você não quer sair Como muita história E tu fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser imposta E a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser imposta Já que você não quer sair Como o Rui da história Então mente aí Que a culpa é nossa Para brinca Nossa senhora Humildo Show Ao vivo A rocha mais gostosinha do meu Brasil Chama Humildo Show Humildo Show Salve-se no meu Brasil Hashtag Diego31 O top da mídia Não pode chamar de acidente Não pode espalhar que eu não presto Não pode mentir pra geral Que a gente é só sete Vem, vem Você fala mal Manda e você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Dá sua lista Com a sua saudade Saber de cor Que sou eu Porque sua boca chega E o coração chama de ver Eu sou eu Eu sou eu Que dançendo A raiva que senta por perto Que sente ódio Mas só sente amor Um passatempo Que nunca passou Eu sou eu Que dançendo A raiva que senta por perto Que sente ódio Mas só sente amor Um passatempo Que nunca passou Humildo show Humildo show Amiga O meu E o seu coração apaixonar Em ritmo de arrocha Não pode chamar de acidente Pode espalhar Que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sete Vem, vem Você fala mal Manda e você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Dá sua lista A sua saudade Saber de cor Que sou eu Porque sua boca chega E o coração chama de ver Eu sou eu Que dançendo A raiva que senta por perto Que sente ódio Mas só sente amor Um passatempo Que nunca passou Sou eu Que dançendo A raiva que senta por perto Que sente ódio Mas só sente amor Um passatempo Que nunca passou Oh, peito bem Coração apaixonado Sauda do som, viva Um do seu tempo Que nunca passou Se é pra falar de amor Hashtag Diego31 O top da mídia Manda e tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grão E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou O áudio Nem quando antei Te avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando me perdeu E o ladrão Llevou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou O áudio Nem quando antei Te avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando me perdeu E o ladrão Llevou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Nem quando antei Te avião Pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando me perdeu E o ladrão Llevou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Se a pressão do fera Ou o mil do céu O céu Vivo pra você Hashtag É pra paixionar o coração O top da mídia Já que a gente chegou No ponto No ponto final E você diz que não Sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir Pra eu ficar mal Não vem tentar segurar Minha saque Mas eu não controlo O meu coração Mas se você prefere Ficar na amizade Do que manter O nosso compromisso Amor, tô te implorando De verdade Aceito o meu pedido De amigo Não beijo Outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Faz devagar Com suas revoadas Porque meu coração Ainda é seu Não, não Passa nada Segura o dedo Nesse seu mar Eu não tô pronto Pra tu tá porrada Deixa eu te superar Rumiúdo Rumiúdo Só pra você Compaixonar o coração Já que a gente chegou No ponto No ponto final Rumiúdo E você diz que não Sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão O solo vem pedir pra eu Não ficar mal O vento está sendo Na minha lágrima Eu não controlo O meu coração Mas se você prefere Ficar na amizade Do que manter O nosso compromisso Amor, tô te implorando De verdade Aceito o meu pedido De amigo Um beijo Outro cara Na minha frente Pela voz deus Faz devagar Com suas revoadas Porque meu coração Ainda é seu Não, não Passa nada Segura o dedo Nesse seu mar Eu não tô pronto Dá tanta porrada Deixa eu te superar É pra tocar no coração Rumiúdo Show ao vivo Pra você Deixa eu te superar Uou Uma rocha mais gostoso Do meu maranhão O fera do ceclado Bateu bem forte O fulmino ativa Nosso meu coração Menina linda Eu tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O seu olhar e o teu carizinho pegaram bem de jeito Está morando no lado esquerdo do peito E o cara que eu não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já nem olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo, solto a imaginação Eu pago pra ver Hashtag Diego31 O top da mídia Você é o mesmo mar De canotinho Eu atravesso o polo norte de Salsinha Eu me salso no local Em erupção Faço um assalto e roubo seu coração Você é o mesmo mar De canotinho Eu atravesso o polo norte de Salsinha Eu me salso no local Em erupção Faço um assalto e roubo seu coração Au reino no chão Au reino Eu me pago pra levar Minas demais lançam meu coração Menina linda Eu tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O seu olhar e o teu carizinho pegaram bem de jeito Está morando no lado esquerdo do peito E o cara que eu não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só tua imaginação Eu pago pra ver Vem se entender Eu quero você Você é o bebê do mar de canadinho Eu atravesso o bolo norte de jardim Eu sou descalço em vulcão em erupção Faço um assalto e ouço o coração Você é o bebê do mar de canadinho Eu atravesso o bolo norte de jardim Eu sou descalço em vulcão em erupção Faço um assalto e roubo seu coração Pra fora, Gilberto O fera dos teclados A um mil Tchau Sempre volto Pra doer o meu coração apaixonado Hashtag Diego31 O top da mídia Tá, fit, time de filha do mar de canadinho Te quero, te amo pra porra Eu sei de saudade, mas não me deu escolha Vou fazer o que a gente não se torte Eu nunca sei contigo pra dormir no costo Nosso amor tá uma bosta, tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô vendo O teu corpo suado, minhas mãos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô vendo O teu corpo suado, minhas mãos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Fala Jamão Vamos no chão pra tocar no seu paredão No seu João, cara Conceição do Alto da Pedra Chama Caiu da mídia o moral Bora, caiu da mídia Pra que divulgações? Pra que divulgações? Tô indo embora Na mão, na força Arrumando a mala, mas eu vou molhando a roupa Ai, te quero, te amo, pra porra Vou sentir saudade, mas não me deu escolha Vou fazer o que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir em costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô vendo O teu corpo suado, minhas mãos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô vendo O teu corpo suado, minhas mãos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Fala, Jalô! Ouvir do chão Ouvir do chão Pra você é ao vivo É sério, Diego 31 O Código da Mídia Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível O vivo esse jogo a ter Você fica comigo Me deixar de vez Agora chegou o momento de decidir Vão curar o amor de alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda a felicidade Espero que você Essa aqui é uma música, hein? Canta aí Não quero mais Outro amor em sua vida Não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Na sua vida Não quero mais Não quero mais Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar o amor Vou procurar outro amor e sair por aí Enquanto a você Enquanto a você Desejo toda a felicidade Espero que você Espero que você Espero que você Seja feliz Não quero mais Então não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Acho que não sou eu O grande amor Oh, 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 oh Da sua vida Oh, 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 oh Bom, mil do chão Oh, o alixão Hashtag Diego31 O top da mídia Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei O meu amor de corpo e alma Se eu me entreguei a minha vida foi Porque eu acreditei Que me amava O meu sentante começou Mas eu não tenho, você mudou Ficou tão afastada Se o teu dia me mudou Me encontrar Pra gente começar Não vamos perder tempo Com meus sentimentos Ficando afastada Vamos dar outra chance Para o coração O amor está do nosso lado Passado é passado Não diga que eu não te amei Amor de corpo e alma Se eu me entreguei a minha vida foi Porque eu acreditei Porque eu acreditei Porque eu acreditei Que me amava O meu sentante O meu sentante começou Mas eu não tenho, você mudou Ficou tão afastada Se o teu dia me mudou Foi no passado Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente começar Não vamos perder tempo Com meus sentimentos Ficando afastada Vamos dar outra chance Para o coração O amor está do nosso lado Passado é passado Não diga não Essa é pra mexer com os corações apaixonados Olha o do show ao vivo A pressão é essa Se é mais uma pra falar de amor Para os corações é Réu das estrelas Diego31 O top da mídia Eu sei que me perder no caminho Dança madrugada Ser irmão da lua Chora na cansada Amigo das estrelas Buscando carinho Também preciso ser feliz E tem que ser agora Senão a vida passa No romper da aurora E no piscar de olhos A gente está sozinho O coração está cansado Ferido e abandonado E está pedindo amor Querendo sonhar Um afeto Um carinho Uma noite pra matar a saudade Milhões de beijos pra te dar E quando você enxergar E quando você enxergar Vai chover no amor Feito terra em manéu E um beija-flor Feito o universo Peixe pescador E quando você enxergar Uma vila fora Aqui dentro Um sal brilha de mares E nossos lençóis Por isso que linda demais Vem pra cá Vem com o Romil do Chó Vem! O coração tá cansado Ferido e abandonado E tá pedindo amor Querendo sonhar Querendo sonhar Um afeto Um carinho Uma noite pra matar a saudade Milhões de beijos E um beijos pra te dar E quando você enxergar Vai chover no amor Feito terra em manéu E um beijos pra te dar Feito o universo Peixe pescador E quando você enxergar Muda até o tempo Quem pensar de vir Acalmar em vento Só vai dar você O meu pensamento Na madrugada Um jantar A luta e velha E depois Seu amor Fala pra nós E ae E ae Sove lá fora Aqui dentro Um sal brilha de mares E nossos lençóis Na madrugada, um jantarão de velho E depois seu amor, fala pra nós Sove lá fora, aqui dentro o sol brilha demais Nos nossos lençóis Eita, coração machucado Na pressão do fera E essa é a partida envolvente da região Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim E o terceiro toque Eu aqui e agora bebendo sozinho E o terceiro toque Eu chorando agora O som do tecladinho Declariu que eu roubo do som diferente Pá, pá, pá Vem, vem, vem E o terceiro toque Eu chorando agora O som do meu teclado Vem na pressão Você é pra beber nos cotecos Nos bares Nos cabarets também Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim E o terceiro toque Eu aqui e agora bebendo sozinho E o terceiro esteiro toque Eu chorando agora O som do tecladinho E o terceiro esteiro toque Eu aqui e agora bebendo sozinho E o terceiro esteiro toque Eu chorando agora O som do tecladinho O rumbinho do show Vem, vai, chama, chama Você é o meu viver Abraça toda a galera da região Tamo junto, tamo juntos É uma semana sem amor Hashtag Diego31 Top da vida Não tá sendo fácil Ter que conviver com seu cheiro E nossa cama E nossa cama Vai ser inútil E dará pra cá de vez A nossa chama Você foi embora E quem ficou aqui É quem já Foi o ciúme O causador Agora só nos resta O vacino e a dor Vai ser difícil superar Preciso arrumar um jeito Uma maneira Pra você voltar Então Fiquei olhando pro céu Esperando uma estrela Acabei de cair Só pra pedir pra você Voltar pra mim Só pra pedir pra você Voltar pra mim Voltar pra mim Divulga aí a brilha do rei Eita rocha A brilha do rei Deixa a fé no meu Brasil Foi o ciúme Foi o ciúme O causador Agora só nos resta O vacino e a dor Vai ser difícil superar Preciso arrumar um jeito Uma maneira Uma maneira Uma maneira Pra você voltar E então Fiquei olhando pro céu Esperando uma estrela Esperando uma estrela Eu acabei de cair Só pra pedir pra você Voltar pra mim Voltar pra mim Só pra pedir pra você Voltar pra mim 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 Voltar pra mim